Olá, tudo bom? Estou gravando esse vídeo pequenininho para mostrar para você como utilizar o Miro dentro do Remo. Isso mesmo, vamos unir as duas ferramentas. Lembrando que se você tiver duas telas ou não se adaptar nesse modelo que eu vou mostrar aqui agora, basta você clicar no link do Miro que foi compartilhado e utilizar as duas abas em paralelo, tá? Então vamos lá, vou diminuir meu webcam aqui, Back to Floor. E para você entrar no Miro aqui dentro do Remo, basta você clicar aqui em Whiteboard. Em alguns computadores, dependendo do tamanho da tela, vai aparecer aqui no lado direito três pontinhos. Basta você clicar nos três pontinhos e depois em Whiteboard, tá? Então vamos clicar aqui em Whiteboard, vai abrir automaticamente. Algumas vezes pode aparecer, a primeira vez que você acessa, pode aparecer um botão azul, basta clicar nesse botão azul que vai entrar no Miro. Ok, então como vai ficar? Aqui vai ficar o Miro que você vai utilizar e aqui à esquerda vão ficar as webcams dos participantes da sala. Então você consegue trabalhar no Miro e ver os participantes que estão com você na sala, tá? Bem simples mesmo. Você pode fechar a qualquer momento e abrir novamente que o board continua na sua sala, tá bom? Então tá aqui, excelente, ok? Maravilha! Então essa é uma segunda forma de você utilizar o Miro e é que a gente indica que você faça, para que você tenha menos abas no seu computador. Lembrando que se você não se adaptar a essa nova ferramenta do Remo, ok? Você pode clicar no link que foi compartilhado com você e fazer o Miro fora, né? Usando uma segunda tela, por exemplo. Ou duas abas na mesma tela. Fica a critério de cada um. Sugerimos utilizar aqui no Remo. Ok? Um abraço!